Olá coleguinhas, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, porque tá tudo bem, graças a Deus. Se você é novo ou nova por aqui, já quero convidar você pra se inscrever, vir fazer parte dessa família, tá bom? Se inscreva, deixa o seu like, comenta e compartilha. Gente, no vídeo de hoje, como vocês viram no título, né? Vou imitar um bolo de uma blogueira que eu gosto muito. Ah, eu tava assistindo o vídeo dela, da Juliana Perdomo. Tava aqui assistindo o vídeo dela, e aí eu vi o bolo de cenoura, o melhor bolo de cenoura da sua vida. Gente, mas me deu uma vontade daquele bolo, ainda na hora que ela cortou. Na hora que no final que ela cortou o bolo assim, ó, que ela cortou. E com ele assim, tava tão fofinho. E vocês sabem, né, gente? Grávida, não pode ver nada, né? Fiquei com desejo, fiquei com vontade de comer. E como eu olhei ele na geladeira, eu vi que eu tinha cenoura, eu falei, não, por que não gravar, né? E vou imitar o bolo dela, o bolo que ela fez na casa dela hoje. Hoje eu tenho a batedeira também. É o diferencial do bolo que eu vi lá, né, que ela fez. Eu nunca fiz daquele jeito, de verdade. Que é usando a batedeira, né? Então, eu vou fazer agora. Espero muito que vocês gostem. Se você, o bolo ficar bom, faz aí na sua casa também. Comenta se você fez o bolo, se ficou bom, tá bom? E então, agora eu vou ali ralar, vou mostrar pra vocês as minhas cenouras, as coisas que eu vou fazer. E daí, vocês vão me acompanhando aí, tá? E vou fazer estilo Juliana Perdoa mesmo, tipo, do jeito que ela fez, tá? Ju, se você assistir esse vídeo algum dia, você me fala aí o que você achou do meu jeito de fazer o seu bolo. Então, é isso. Bora, chega de falar, bora pro vídeo. Acabei de colocar minhas coisas aqui, as coisas que eu vi lá. Só faltou o nescau e a manteiga que eu vou pegar ali. Porque eu não tenho toddy, viu? Então, o da Juliana, eu vou mostrar aqui pra vocês a receita dela. E a receita dela vai, é toddy. Só que eu não tenho toddy, eu tenho nescau que os minhas tomam. Aí, eu vou fazer com nescau, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Qual é a receita aqui? Eu anotei aqui, ó. Bolo da Ju. E fiz essa anotação aqui embaixo, que ela falou lá no vídeo, que tem que pensar sempre positivo que o bolo vai dar certo. Então, tô pensando positivo, o bolo já vai dar certo, nome de Jesus. Aí, ela falou assim, ó, que pode colocar quatro ovos. Se for pequeno, pode colocar cinco. Os meus ovos é de galinha caipira, que é das minhas lá de fora, das galinhas lá fora. Então, pra mim, é um ovo grande, né? E ela falou assim, que se a gente, na hora que for fazer, sentir a massa pesada, uma coisa que a gente não pode ter medo de colocar é ovo. Então, pra mim, aqui tem seis ovos aqui. Então, eu vou fazer a massa e vou começar com quatro. Qual é a coisa? Eu coloco cinco. Aí, aqui tá meu açúcar, minha farinha de trigo que eu vou usar. Eu não tenho xícara, xícara mesmo. Eu não tenho nenhuma xícara, gente. Xícara de tomar café. Então, eu vou medir por aqui, ó. E aqui equivale a uma xícara, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Equivale a uma xícara. Então, eu vou medir até aqui, nesse risquinho aqui. Se você tiver também sua xícara, você pode fazer medindo com aquela xícara de café mesmo. Viu? Aquela xícara normal. E aqui tá o meu fermento, né? O valor do fermento. Aqui tá o meu fermento. E ela usa a tampa também pra medir. O óleo que tá aqui. E a cenoura que eu ralei. Aqui tá a minha cenoura. Deixa eu pôr minha cenoura de café. Aqui tá a minha cenoura ralada. Aqui embaixo é a caneta. Minha cenoura ralada. Teve uns pedacinhos que eu coloquei, porque eu quase cortei o dedo. Aí eu piquei aqui uns pedacinhos. Mas, ó. Tem um tantinho bom. Acho que tem mais ou menos 270 gramas que ela falou lá de cenoura. É gramas mesmo, né? Ela colocou três. Ela colocou aqui, ó. Aí, uma xícara e meia de óleo, né? Uma xícara de açúcar, duas xícaras e meia de farinha de trigo, três cenouras médias raladas, tá ali. Uma colher de sopa de fermento. Na cobertura, ela usou uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de margarina, três colheres de sopa de... Três colheres de tódio. Então, eu vou fazer primeiro a massa do bolo. Vou pegar o liquidificador que tá aqui. Vou colocar o meu... Vou quebrar os ovos. Vou já quebrar os ovos e volto aqui. Já pra mim colocar aqui. Vou ligar aqui e vou... E vou colocar os ovos pra bater primeiro, tá bom? E aí, lá, se eu não me engano, no vídeo dela, que eu tô gravando com o celular que eu tava assistindo, ela pede pra deixar, acho que, cinco minutos batendo os ovos. E aí, lá, se eu não me engano. E aí, lá, se eu não me engano. Gente, já bati aqui os meus cinco minutinhos, deixei batendo aqui os ovos. Agora, eu vou colocar a cenoura aqui no liquidificador. E o restante dos ingredientes pra bater junto aqui, pra gente fazer a massa, né? Oi, galerinha, tô assistindo. Oi, galerinha, tá assistindo. Doido pro bolinho de cenoura, sai logo. Agora, eu vou colocar uma xícara de óleo. Vou mostrar pra vocês do meu, da minha, da minha coisa, ó. Ai, gente, eu sempre esqueço o nome das negócios, eu vou chamar nas coisas de coisa. Vou colocar o óleo, é uma xícara e meia aqui nessa vasilha. Mais um pouquinho. E agora, eu vou colocar o açúcar, que é uma xícara de açúcar. Aí, ela falou, se meu chocolate for 50%, é, é, coloco uma xícara e meia. Mas, como é nescal, nescal é menos, é menos doce do que o todes, né? Então, eu vou colocar. E essa aqui, essa aqui, minha coisa, equivale a, a, a meia xícara. Então, eu posso colocar duas dessas daqui, porque ele tá suído de óleo, vai fazer bagunça. Então, eu vou colocar, mas vocês medem sempre com uma, com uma xícara, viu? O que vocês vão fazer? Agora, vou bater aqui esses outros, de novo, mais cinco minutos, que ela falou. E já volto. Gente, acabei de bater aqui, ó. Ou a minha, as coisas aqui do meu estador. E, peguei já a batedeira, já coloquei aqui, já liguei. E, já lavei ela aqui, deixa eu enxergar aqui. E, agora, nós vamos, nós vamos, colocar o trigo aqui. Vou colocar o trigo aqui, agora. Medi aqui na, deixa eu pavacinha aqui, já. Medi aqui no meu medidor aqui, né? Duas xícaras e meia. E, gente. Ô, meu Deus, eu desci a pena, hein, meu amor? Gente, acabei de bater, ó. Olha a textura dessa massa, como que ficou. Ficou bem, bem bonita, bem... E aí, ó, pra você poder ver. Ó, deu ponto certinho. Nem mole demais e nem dura demais, tá vendo? Pra mim, deu ponto certinho. Tá, agora eu vou pegar aqui o meu, o meu pó royal, o meu fermento em pó, e vou colocar aqui, equivalente a uma, uma colher cheia. Eu também meço por aqui, viu? Na tampa. Bem generosinha. De pó royal. Colocar só um pouquinho, pá. Bem pouquinho mesmo. Coloquei. Acabei de colocar, porque eu tô gravando com a frontal, então. Vai pegar. Vou mexer aqui, ó. E já coloquei ali o forno pra esquentar a 180 graus. E aí, vou misturar bem, misturado. E vou levar ela pra poder... Pra poder assar mesmo. Lá no forno. E aí, vamos lá. Gente, eu nem vou saber que eu tinha untado minha forma, né? Mas eu untei ela com manteiga e com trigo, ó. E deu um tanto certinho. Acho que vai ficar dois dedos pra cima. Acho que fica bom na hora que for pra colocar a cobertura. Então, agora vamos levar lá no forno pra assar. E aí, quando assar, eu volto aqui, tá bom? Gente, olha. Meia hora, 35 minutos depois. Olha como meu bolinho ficou. Vou pegar aqui um garfo pra me furar aqui pra vocês verem. Olha, ficou... Gente, ficou muito fofinho. Nossa, sequinho, ó. Aí eu já furei ele aqui, que eu vou fazer a cobertura, né? Olha que lindo. E o cheiro tanto tá bom. Agora eu vou fazer a nossa cobertura. E daí, enquanto ele vai esfriando aqui, eu vou fazer a cobertura ali. Vou mostrar pra vocês que é o que eu vou fazer na cobertura. Tô muito feliz com o meu bolinho. Ai, ai. Já coloquei uma colher de sopa aqui de manteiga, margarina. Vou colocar agora o meu leite começado. Colocar tudo porque eu quero bastante cobertura. Naquele bolo ali eu não vou colocar a cobertura toda, porque eu ainda não gosto de cobertura de chocolate. Então, eu vou deixar um pouco de bolo pra ele, sem cobertura. Seu chocolate e eu vou colocar só no restante. Acabando bem aqui minha caixinha. Vou colocar as duas colheres de sopa e vou levar pro fogo pra mexer. Pra dar o ponto, né? Coloquei bem cheia as colheres. Eu vou colocar até mais uma, porque eu gosto demais de chocolate. Eu coloquei bem cheia, né? As colheres, ó. Agora eu vou mexer. Agora eu vou levar pro fogo. Ó, gente. Tô fazendo minha coberturinha aqui, já mexendo. Começando, né? Borbolhar embaixo. Gente, é como se diz, né? Dica boa é dica compartilhada. Eu achei o bolo mais fofinho mesmo, realmente. Feito na batedeira e assim, parecendo que ele tá fofinho e sequinho, sabe? Porque tem bolo que você faz, ele solta assim no gato, né? Porque ele ficou bem sequinho. E agora esse brigadeirinho aqui, esse chocolate aqui, vai ficar perfeito por cima. Se você fizer, me marca aí. Fala aí o que você achou. Claro que os créditos não são meus, né? É dela, né? Mas não tem como não achar, não tá com água na boca com um bolo desse. Coberturinha pronta, ó. Tá até soltando ali. Agora eu vou desligar aqui um pouquinho, ó. Vou só dar uma mexidinha aqui pra ele dar uma encalmada. Pra me colocar lá. Gente, ó. Terminei de fazer o bolo, coloquei a coberturinha aqui. Eu acho que eu deixei a cobertura mais tempo. Ela ficou tipo no ponto de brigadeiro. Eu acho que podia ser um pouquinho menos. Aí, eu vou cortar aqui com vocês, junto com vocês aqui agora. Aí eu vou comer esse pedaço aqui. Gente, ó o barulhinho, ó. O barulhinho de bolo fofo. Espere que eu vou cortar e já volto com vocês. Que eu tenho que segurar aqui, senão vai cair. Eu cortei ali pro Christopher. E tá tão fofinho o bolo, que ele quis sem cobertura. E tá tão fofinho o bolo. Eu vou cortar agora aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, olha que linda. Que massa mais linda. Tá vendo? Dá pra vocês verem. Nossa. Vou mostrar aqui do meu prato. Gente, não repara o tamanho do meu bolo não. Porque realmente eu tô com muita vontade de comer esse bolo. Muito desejo mesmo. Eu vou tirar aqui pra vocês poderem ver. O meu dedo cair. Olha aqui, gente. Pra vocês verem. É porque o meu celular não mostra. Mas esse bolo tá muito fofinho. Olha aí. Realmente, viu, gente? Faz toda a diferença fazer desse jeito que ela fez. Na batedeira. E eu vou comer aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha. A fofura desse bolo. Eu pensei que tava gravando e não ia comer. Nossa, é muito fofinho. Meu celular não foca, gente. Mas faz isso aqui. Vocês vão gostar. Tiver alguma gravidinha assim como eu que ficou com vontade. Pode fazer sem medo. Nossa, que delícia. Gente, muito fofinho. Agora eu vou fazer só assim, quando é na batedeira. E tá bem quente ainda. Eu gosto sim. Bem quente. É bom com café. Só que eu não gosto muito de tomar café de tarde, não. E... Só façam mesmo. Comenta aqui embaixo o que vocês gostaram. O que vocês acharam desse bolo. Não, maravilhoso. Não tem nem o que falar. Tá de parabéns. Nossa, e eu tô super satisfeita. Muito fofinho, muito gostoso. Gente, eu já vou me despedindo por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa receitinha desse bolo. Fugiu um pouco do vlog. Pra vocês poderem assistir um vidinhozinho diferente. Eu acho que ficou legal, né? Por mais que foi só a receita. Mas já dá pra você ter uma noção aí. Muitas das vezes a gente tem os ingredientes, né? Na geladeira, igual eu tinha mesmo. Tava assistindo o vídeo. E pá, bata aquela vontade. Gente, eu tava com muita vontade. Eu ainda tô comendo aqui o bolo ainda. Mas parece assim, sabe? Você come. E eu senti muita diferença do bolo. Feito na batedeira. Eu não sei se vocês fazem desse jeito, sabe? Eu também nunca tinha visto fazer desse jeito. Copiei a Juliana mesmo. Porque eu vi o bolo dela mesmo. E fiquei com muita vontade mesmo. E olha o que ele quer aparecer. Você tava comendo? Pronto. Tá bom. Faz o bolo. Me marca. Me conta aqui se vocês gostou. O que vocês acharam dessa receita. Tá bom? Os créditos não são meus. São da Juliana, claro, né? Mais uma vez eu falo. Então é isso. Fiquem todo mundo com Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigada por assistir até aqui. Obrigada por estar aqui sempre junto comigo. Tá bom? Então fiquem todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Vou terminar aqui de comer meu bolo. O Cris já tá atacando meu bolo aqui, ó. Então a gente tá cheio na boca de água. Vou comer meu bolo porque eu tô com muito desejo. Tá bom? Então é isso. Fiquem todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Tchau. Tchau.